Ela que ficou conhecida por ser um carro parrudo e baixo custo de manutenção e realmente caiu no gosto popular do brasileiro, porque tem muito carro desse na rua, mas faltava algo em seu visual que era necessário fazer uma atualização. Foi isso que a Renault fez. O vídeo de hoje é para falar da nova Duster modelo 2022 com motor 1.6, câmbio CVT versão Zen. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o André Rocha e você está no canal O Especialista. Aqui você vai encontrar vídeo toda semana de carro e também de moto que você quer colocar na sua garagem. O visual agradou bastante, já que ela está cheia de novidades, começando aqui por essa frente que está bem bonita. Gente, teve bastante itens que realmente mudou, já que o conhecido facelift mudava uma coisinha ou outra, e aqui não. Realmente tem bastante componentes aqui, começando por esse capô, tem esses vincos aqui, bem marcantes, essas dobras, que na versão anterior era apenas uma dobra. Detalhe aqui dos faróis bi-parábola com o detalhe cromado e também black piano. Tem um detalhe aqui em DRL que ficou bem bacana. Farol de neblina para longo alcance e esse detalhe aqui em black piano realmente ficou bem bacana no carro. Olha só o detalhe aqui da grade frontal com o detalhe cromado que pega desde o farol, atravessando até o outro farol. Símbolo Renault, que é o símbolo aqui do diamante, bem grande ao centro, dando aqui imponência à marca. Olhando para essa lateral aqui já dá para ter uma noção como esse carro ficou alongado, pode ver se aplica aqui no para-choque dianteiro. Realmente aqui os detalhes do paralama. E olha que legal, esse aqui tem um detalhe em plástico que vem dos dois lados, parecendo o carro da Troller, ficou bem bacana, dando esse ar robusto. Aqui os frisos laterais é um carro que chama atenção para onde passa, já que ele tem 4,37 metros. Distância entre eixos aqui de 2,67 metros. Largura de 1,83 metros. Tem altura de 1,69 metros. Equipado com roda, liga leve, aro 16 metros, que dá esse visual esportivo complementando o visual do carro. Olha que bacana, já vem também com esse rack de teto com a sigla Duster. Dá para você colocar aqui as barras transversais e colocar aquele bagageiro ou colocar aqui algum objeto em cima. A linha de cintura desse carro aumentou um pouco mais, deixando as janelas menores. E olha esse detalhe aqui da traseira, realmente ficou muito bonito. Aproveitar que estamos aqui na parte de trás. Traseira bem robusta, apesar da semelhança com o Jeep Renegade. Ficou bacana no carro esse conjunto. Limpador e desbaçador de vidro traseiro. Nesse caso aqui veio como opcional, que você pode comprar quando coloca nessa versão Zen. Câmera de ré, que eu já vou mostrar no sistema interno lá, que é o kit multimídia. Porta-malas bem generoso, 475 litros de capacidade. Então, bem bacana, tudo encarpetado e ainda com iluminação aqui para você visualizar aqui os objetos e as cargas à noite. E esse detalhe aqui, que é para você estar separando as bagagens mais pesadas aqui e algumas sacolas na parte de cima. Lembrando que ele tem uma tomadinha 12 volts para fazer carregamento também aqui na parte superior. Vindo aqui para a parte de trás desse carro, plástico duro aqui na porta, você vê plástico duro na parte de cima, aqui embaixo. Não tem nenhum detalhe aqui em couro ou tecido. Até o puxador aqui nas versões mais top ele vai vir cromadinho, mas aqui é preto, bem simples. Uma coisa que eu gosto bastante é quando o teto é escuro, fica um ar aconchegante aqui dentro do carro. Bem legal. Teve bastante mudanças internas também. Isso é bacana. Ponto positivo agora para a Renault. Ele veio com três apoio de cabeça para os ocupantes, cinto três pontos também para todos os ocupantes. Vamos falar de item de segurança. Esse carro vem com o sistema Isofix, que é o padrão internacional para cadeirinha, para você fixar a cadeirinha dos seus filhos aí com muito mais segurança. Além disso, ele conta também com airbags frontais, conta com freio ABS, porém tem uma falha aí que é freio adiço somente na frente traseiro. É tambor nessa versão. Controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente em partida e em rampa. Alarme de fábrica com travamento central. Bem bacana esses itens. Agora vamos falar de espaço interno. É um carro voltado para cinco ocupantes. Eu não tenho muita referência porque eu tenho 1,94m de altura. Se você é mais antigo aqui no canal, você já sabe disso. Não são todos os carros aí que eu vou me encaixar com facilidade. Aqui o banco foi regulado na coluna A. Sobrando aqui dois dedos na minha perna para o banco. A altura aqui, estou bem de boa, estou confortável aqui. Túnel central, uma das coisas que eu reclamo bastante aqui, tem esse porta-objetos, é um porta-copos, na verdade, que ele saltou aqui para a parte de trás. Então quase que não encaixa aqui um pé de uma criança aqui, fica bem apertadinho. Túnel central tem uma altura desagradável aqui. Então quem vai no meio aqui vai ter que colocar a perna uma para cada lado aqui, porque se for colocar em cima, vai atrapalhar aqui com esse porta-objetos. Lembrando também que não tem saída aqui USB para você estar carregando o seu celular. Na era de hoje aí com bastante tecnologia, é de se esperar um carregador aqui atrás e um carro num valor como esse, a Renault poderia ter colocado. Fala do motor que está escondido aqui embaixo desse capô. Já é um motor conhecido, motor 1.6 que já equipava as versões anteriores. Mas segundo a Renault, agora passou por uma atualização, uma recalibragem para deixar ele mais econômico. Ponto positivo aqui para a Renault, dois braços pantográficos aqui. Tem também aqui essa manta acústica aqui para estar isolando aqui o ruído externo desse motor e também até para a cabine do motor ali. Unido com o câmbio CVT, isso é um câmbio já conhecido, o câmbio da Nissan. Então tem um motor já aqui, as pessoas gostam do baixo custo de manutenção desse motor. E um câmbio confiável, o câmbio da Nissan, o câmbio japonês. É o câmbio CVT que não possui a marcha e sim duas polias ali que vai fazer a simulação de marcha, deixando o carro sempre na rotação ideal para visar o consumo de combustível e ser mais otimizado. Motor que tem 120 cv de potência no etanol, 118 cv de potência na gasolina, 16,2 kg de torque. Zero acende desse carro já que ele pesa pouco mais de 1.200 kg. Vai em 11,4 segundos. Tem a sua velocidade final de 173 km por hora. Bom, agora que a gente já falou um pouco aqui do carro, vamos testar esse carro e sentir um pouco que ele pode nos entregar? Chegou o momento de a gente andar nesse carro e tirar as impressões dele. Deixa eu colocar aqui no cinto, regular aqui o banco. Olha, lembrando que esse banco aqui tem regulagens todos aqui, manual. Então regulagem de altura, de encosto e também aqui a profundidade do banco. Agora uma novidade aqui, a Duster colocou, além do ajuste de altura, agora também tem profundidade. Isso é muito legal, além de ter ficado com esse volante com visual bem moderno e ficou bem bonito. Agora os comandos também para o computador de bordo, são todos aqui na frente, muito fácil acesso. Antes era na parte de trás aqui, era bem difícil. O painel e o detalhe aqui da parte interna realmente é o ponto alto, já que ficou bem bonito. Esses detalhes aqui em cromado com as saídas de ar. E olha que legal aqui, o painel aparenta ser um soft touch, mas também é plástico duro, tá vendo? A tela do kit multimídia ressaltada aqui, parece que ela está flutuando. Bem legal, eu já vou falar dela daqui a pouquinho. Colocar aqui um porta-objetos com tapetinho aqui para evitar ruídos. Lembrando, airbag duplo na parte frontal, você vai ter o porta-luvas para estar guardando aqui manual e algum objeto pessoal. Tela multimídia com espelhamento aqui para um smartphone que você pode estar conectando aqui via cabo. Android Auto, Apple CarPlay, rádio AM, FM. E uma coisa que eu achei aqui, o detalhe, ele tem aqui esse brilho aqui meio fosso, está parecendo que está faltando brilho. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar aqui é a rapidez aqui dos comandos. Então você clicou aqui, rapidinho ele vai, parece que realmente você está comandando a tela do seu celular. Lembrando que ele tem alguns ajustes também de brilho. E câmera de ré com ali o detalhe aqui dinâmico. Então quando você começa a virar aqui para fazer as manobras, ali os balizadores ali é dinâmico para ajudar você a fazer as manobras. O sistema de ar-condicionado dele é um ar-condicionado analógico. Tem esses botões aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima também todos os controles para você estar ligando aqui o start-stop. Já vem de fábrica o start-stop, então você pode desativar. Modo normal de condução e também o modo eco para estar valorizando o consumo de combustível. Travamento de porta e aqui o pisca-alerta que tem os controles aqui na parte central. Diferente ao painel, ele tem aqui os mostradores analógicos e também digital. Tem um computador de bordo ali com todas as funções básicas, né? Temperatura de motor, que você controla aqui pelos botões da parte direita do volante. Odômetro total, odômetro parcial, que você pode estar zerando também o parcial. Consumo médio, também mostra ali. Consumo instantâneo, autonomia do quanto que tem de combustível no tanque para o que está mostrando aqui na tela. Distância que você percorreu. E uma coisa que eu acho bem bacana também é que o velocímetro digital, isso é bem legal. Eu gosto sempre de estar dirigindo o carro aqui também com o velocímetro digital para estar facilitando aqui na condução. Bom, vamos falar de consumo e o que está aqui no computador de bordo. Lembrando que esse carro que está abastecido com álcool, que a gente está fazendo o teste aqui no circuito urbano. 6.4 km por litro instantâneo, que é o que está gastando nesse momento. Lembrando aí que divulgado aí pela marca Renault. 7.7 no álcool na cidade e 11 na estrada. Na gasolina fazendo 8 km por litro até 12 na estrada. Mas na prática aqui é o carro que vai consumir um pouco mais aí. Com números como esse aí e na época de combustível lá nas alturas, era de se esperar que a Duster fosse um pouco mais econômica, já que tem o motor 1.6. A alavanca de câmbio com esse detalhe aqui em aço escovado, detalhe aqui para você colocar no drive e só acelerar, ele já vai fazer as trocas automáticas, né? Lembrando que é câmbio CVT, então ele tem simulação aqui de até 6 marchas. Você pode estar trocando aqui também no mais ou no menos aí e deixar a condução aí no formato um pouco mais esportivo aí. Bom, e como todos já sabem, a Renault já lançou o motor 1.3 turbo, agora ele tem surpreendentes aí, 170 cavalos e 27.6 kg de torque, que é um motor aí, além de ter uma dinâmica melhor nas respostas de aceleração, também promete uma melhor economia de combustível. Bom, mas compensa ainda nos dias de hoje comprar a versão 1.6? Se você visa aí economia de dinheiro de investimento, já que a zero quilômetro está na faixa aí de 136 a 140 mil reais e essa versão que nós estamos testando aqui hoje, 2022, é uma semi-nova com 20 mil quilômetros rodados, custando aí na faixa aí de 100 mil reais. Se você visa aí economia de dinheiro, talvez vai valer a pena aí, com certeza, você pegar a versão ainda semi-nova e esperar aí a baixa dos valores aí até esse carro entrar e se consolidar melhor no mercado. Ó, deu uma acelerada um pouco mais nela aqui. O ruído interno aqui não tem um isolamento acústico muito bom, que dá para você escutar bastante o barulho do motor quando acelera em alta rotação. Freios bem bacana, freio ABS, segura muito bem aqui. Bem acertada aqui a relação aí de suspensão, já que ela é uma suspensão independente MacPherson na parte dianteira. Na traseira tem eixo de torção com mola helicoidal, mas ela tem bastante estabilidade aqui nas curvas e também aqui nas retas. Uma das grandes diferenças também é que agora na Duster, essa que nós estamos testando, a direção não é eletro-hidráulica, né, com assistência elétrica. Agora ela é 100% elétrica, deixando muito mais leve e a condição aqui bem melhor. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que você tenha gostado. Para você que já ficou até o final, muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho